Gente do céu, eu fui na tirolesa, quase me caguei. Aqui tem um versário. Olha, aqui os animais estão mais animados do que no zoológico lá, né? Que menino corajoso, hein? Os galinhos parecem que usam calças. É, é mesmo, né? Bom dia! Bom dia! Hoje nós vamos visitar uma fazenda aqui perto de São Paulo, na cidade de São Roque. E vamos levar vocês juntos, vai ser um dia bem gostoso, né amor? Sim, hoje... Isso mesmo, filho, você pode estar dividindo. Tá bem a letra da música do Beatle, lá o sol já tá na fazendinha. O sol tá bem bom hoje. Isso aí! Quer dizer, espero que você esteja lá também, né? A gente ainda não chegou lá, mas... Não sei se dá pra ver a claridade do sol na gente aí, acho que vai estar um bom dia. Sim, não temos previsão de chuva, então acho que vai ser um dia bem produtivo. É, dá pra aproveitar bem. Vamos lá! Ó, galera, acabamos de entrar e aí logo na entrada você já paga criança acima de 3 anos já paga, tá bom? Então o Rafa não pagou porque ele tem 3, né? E aí nós ganhamos um... Hoje tava tendo uma promoção e a gente ganhou um pedalinho. Então era a promoção do dia. E aí aqui tá o ingresso, 15 reais por pessoa. Achei legal essa questão deles darem... Não sei se é porque eles perguntam se é a primeira vez da pessoa... Não, acho que era a promoção do dia mesmo. Ah, entendi. Ah, legal, achei... Já paga 30 reais, fica barato ainda ganhar um pedalinho ainda. É legal que já paga na entrada, né? Já paga na entrada, já fica tudo certo. O estacionamento é gratuito. É, e é tudo de terra aqui, né? Então é bom vir o dia que não esteja chovendo nem nublado porque senão fica aquela melequeira também, né? Isso aí. Bom, pessoal, a gente acabou de entrar. É, logo na entrada aqui da fazenda angolana, você entra e aí já tem uma casinha onde você compra todas as atrações. Por quê? É, o ingresso tá incluso, a visita aos animais, né? A cortia aqui, o sítio e tudo mais, as atrações são à parte. Então, arvorismo, tirolesa, pedalinho, todas essas coisas que são além do sítio, são à parte. E além disso, logo na entrada a gente compra um saquinho de ração pra gente poder alimentar os bichos. Esse saquinho custou 3 reais. Logo aqui a gente já tem as galinhas. Tá bem agitada aqui, né? Bem animada, já deve ter tomado café da manhã, tem pato. Ó, já chegaram pra aqui. Vamos lá, pra dar comida pras galinhas aqui, ó. Vamos dar comidinha. Vai lá, Rafael. Elas já vieram aqui, ó. Ih, ó lá, ó. Pega e joga lá, Rafael. Aqui, ó. Milho. Ó, vamos ali, ó. Ó, tudo esperando aqui, ó. Ó, tudo esperando a gente. Esses bichos do interesseiro. Abra a mão, abre a mão. Agora joga lá, vai. Ih! Eita, nóis. Ó a festa. Gostou, Rafael? Aqui os animais estão mais animados do que no zoológico lá, né? Pedindo comida, Rafael. Pega lá a comidinha, joga pra ele. Vai, chega lá perto. Joga. Joga. Ó, tá vendo? Eles vieram pedir comida pra você. Vamos ver os cabritinhos ali na frente. Em homenagem às minhas irmãs. Vamos ver os cabritinhos. Pra quem não sabe, te contar a história. A gente tem uma brincadeira interna, né? Meus pais, meus irmãos, que é chamar um ao outro de cabrito. E o nome do nosso grupo da família é Os Cabritos. Então, é uma verdade. A gente vai lá ver. Vamos visitar os parentes. E às vezes a gente brinca que o Rafael é um cabritinho também, né, Rafael? Sim. Faz. Ó lá. Vamos aí. Vamos ver se eles vão vir. Ih! Olha os cabritinhos. Esse aí acho que já comeram, né? É. Estão comendo, Rafael. Estão comendo a comidinha deles. Estão bem alimentados. Estão descansando do calor também. Olha, que bonitinhos. Vamos lá pertinho deles. Vamos bem na sombrinha, descansando. Quer ir lá ver, Rafael? Olha ele de pertinho aqui, ó. O cabritinho. Olha, Rafael. Esse é bebezinho. Ih, correu. Olha lá, Rafael. Faz um carinho no coelho. Olha só. Isso. Faz um carinho dele. Gostou? Ele nasceu? Fazer um carinho no coelho. Ó, vamos aqui, Anete. Olha lá, faz carinho no outro aqui também, ó. Coloca o dedo aqui, ó, no focinho dele. Deixa ele ver. Deixa aí, deixa ele cheirar. Deixa ele cheirar. Tá só cheirando o seu dedo. Viu? Legal. Esse aí já veio pedir comida aqui, ó. Eita, tudo aí, ó. Acho que esse aí se dá na mão assim, ó. Ah, eu não tenho coragem não. Deixa eu tentar o que tem aqui. Ah, ele só lame, só. Ele nem morde. Não? Só ir mais. Quer tentar, filho? Ai, meu Deus. Não, põe assim, ele só lambe. Faz assim, ó. Pega. Pega bastante. Isso, agora abre a mão assim, ó. Abre a mão assim. Isso, deixa ele lamber. Só vai lamber a mão. Ih, que delícia. Olha lá. Tem que tomar cuidado com a Lhama, porque elas cortam aí na sua cara. Já pensou em tomar uma cuspida na cara da Lhama? Oi, dona Lhama. Oi, dona Lhama. Nossa, uma em pé bem grandona aqui, ó. Só de olho. Só mastigando ali, ó. Oi, dona Lhama. Tudo bom? Algumas descansando na sombra. Viu que grandona Lhama, Rafael? Hã? Ó, tem um negócio. Ah, galinha. Tá descansando aí. Nossa, elas vivem até 25 anos. É o quê? Elas vivem até 25 anos. Nossa, bastante, né? Legal. Olha o pônei, Rafael. Olha quanta aqui, ó. Olha, tem uma Lhama ainda. Uma raçõzinha pra você. Uma raçõzinha pra você. Ali. Uma raçõzinha. Você viu, Rafael? Olha, ele comeu. Olha, ele comeu. Olha, ele comeu aqui. Eita. Quer colocar aqui pra ele comer? Vai lá colar com milhozinho pra ele comer. Colar na madeira, tá? É, ó. Ó. Você tem coragem de montar num desse, Rafael? Não. Hum? Eu não tenho. Precisa andar de cavalo. Faz um carinho nele. Isso. Pode fazer, ó. Pode fazer. Ai. Vai lá. Isso, ó lá. Igual você fez no coelhinho. Isso, pode passar a mão nele. Vai, Pau. Uma coisa que a gente achou interessante é que, por exemplo, tem alguns bichos que têm uma proteção maior. É, tipo o avestruz aí. Por exemplo, o avestruz. Porque ele é mais... Agressivo, talvez, né? É, ele é grande, né? E ele corre, ele tem força. Então, acho que por isso que tem essa proteção, uma barreira, pra você não chegar tão perto. Acho que não é tão tranquilo de interagir, né? Igual os outros. É. Agora, as cabrinhas... É, bem mansos, né? O pômen ali também... Muito mansos. Rafael, o pavão branco ali, ó. Cuidado aí, segura aí. Olha ele lá, ó. Que bonito, né? Bonitão. E o pavão embaixo com as penas todas abertas ali, ó. Nossa, muito bonito. Viu que bonito, Rafael? Eu vi. Vai, pula aí. Pra cá, vai. Olha só que legal. Aqui tem um espaço para relaxar. Na sombrinha, com as cadeiras bem confortáveis aqui, ó. Dá pra sentar aqui depois do almoço. Tirar até um cochilinho. Tem um restaurante aqui, fogão a lenha. Logo do lado, tem as mesas ali. Ali, um pouco mais à frente. Deixa eu mostrar aqui. Cafeteria, café na fazenda. Hoje, eles estão fechados ali porque a gente veio numa sexta-feira, logo cedo. Então, eles devem abrir mais no final de semana. O restaurante de fogão a lenha, ele tá fechado hoje, mas como é que funciona, amor? Ele é um restaurante self-service. Pelo que eu vi na internet, você paga um valor e aí você come à vontade. E parece que a criança não paga, né? Isso. Tem uns esquemas assim, acho que há alguns dias, né? Deve ter isso. E tem o outro, que é o que tá aberto hoje, que é o Alacarte. Então, hoje, por ser sexta-feira, a gente vem no meio de semana, né? Então, só tem um restaurante funcionando. É. E o espaço aqui é bem legal, né? Eu tava mostrando ali a questão que tem um espaço pra relaxar com as cadeirinhas. Dá até pra tirar um cochilo depois do almoço. Sim, é bem gostoso. Aí tem um espacinho das crianças. O Rafael já tá ali cheio de areia. Né, Rafael? A gente tá... Ó, e só pra falar, a gente ainda vai andar um pouco ainda. A gente deixou ele aqui um pouco porque... É... Tá perto de meio-dia, né? E o sol tá muito quente. O sol tá muito quente, tá perto de meio-dia. A gente vai dar um tempinho aqui pra almoçar e deixou ele brincando um pouco ali. Achamos uma companhia aqui, ó. Veio correndo aqui. Cachorro aqui da... Perro. Hã? Um perro. É. Um perito. O Rafael já tá lá em cima, lá já. Bora lavar esse pé e essa mão, podre. Todo sujo, né, menino? Ó. Acho que ela tá branca. Nossa! Pior que tem a torneira ali pra lavar, ó. É verdade. Eles deixam uma torneira do lado de fora dos banheiros. É. Próprio pra lavar as mãos e os pés dos crianças. Bem legal. Agora a gente vai dar uma parada pro almoço. Já é meio-dia. O Rafael já brincou. Vem, vira aqui, Rafael. Já lavamos ele na torneira. Tá zerado. Pronto pra comer agora. Bora lá? Vamos. Vamos. Chegou o nosso almoço. Olha, tava escrito que servia pra dois, mas eu acho que servem três adultos tranquilo. Tomei esses filé de peixe aí. É. Hoje é sexta, então, nós comemos peixe. Tinha uma opção boa e a cara tá boa. Essa casquinha tá com a cara boa. Eles têm... Vocês viram no cardápio que eles têm a opção de peixe de água doce e de água salgada. Então... A gente pegou a tilápia. Cada um escolhe aquilo que mais lhe agrada. É. Isso é a tilápia, né? Isso. Tilápia. E bora comer. Vamos lá. Acabamos de almoçar. Comida muito boa. Muito boa. Nossa. O pessoal também do atendimento muito simpático. Sim. A gente achou a porção muito grande. É. Fala que é duas pessoas, mas acho que uns quatro comem fácil. Servem quatro tranquilamente, né? É. Um filé daquele tamanho, quatro pessoas comem tranquilamente. Sim. O preço do nosso almoço ficou em R$156,50. A gente achou justo. É. Se dividir, valir... Por quatro pessoas... Está ótimo. Sai muito barato. Sai em conta mesmo. Até por dois já fica o preço de almoço em lugar afastado mesmo. É. A gente achou que valeu a pena. Agora vamos descansar um pouquinho para a gente depois fazer as outras atividades mais radicais. Fazer a digestão. Uma coisa que é legal aqui é que eles vendem alguns animais, alguns bichinhos para quem quiser comprar. E, além disso, eles vendem também algumas plantinhas. Então, eles cultivam... Inclusive, tem uma aqui embaixo, ó. E vendem. É. Você vai achando também. Você vai encontrando ao longo da fazenda e aí eles cultivam aqui e você pode levar para casa. Aqui tem um versário. Olha. E aí eles colocam os ovinhos para chocar. Aqui, ó. Que legal. Olha mesmo, está chocando. Aqui está chocando, ó. Para nascer os pintinhos. Quer ver, Rafael? Eu sou. Pega ele, amor. Olha lá, ó. Os ovos sendo chocados. E os pintinhos na mão. Eles viram o pintinho daquele jeito ali, ó. Um, dois, três e... Joga! Essas galinhas parecem que usam calças. É, é mesmo, né? Pula. Aqui, ó. Tamanho da vaca. Que grandona, hein? Essa é a grandona verde. Olha os burrinhos. Olha o burrinho do Shrek aqui, ó. Ou é jumento. Eu nunca sei. É, eu também não sei, não. Olha a comida deles aqui, Rafael. Assustou, amor, com o burrinho? Um pouco. A gente nunca tinha visto de perto assim, né? Só em uma TV em desenho. É, em meme. Aí, de repente, o bicho solta uma dessa e assusta, né? A fazenda tem muitas atividades para se fazer. A dica de ouro que nós queremos te dar é compre tudo pelo combo. Você comprando o combo sai mais barato do que comprar as atividades separadamente. Já fizeram arvores alguma vez, gente? Não. Não, acho que é a primeira vez. Ó, vem cá, Rafa. Ó, o caminho todo vocês vão estar preso no cabo de aço. Não vai acontecer nada, mas se porventura acontecesse o cabo ia segurar a gente, tá bom? Aham. A única coisa que a gente tem que fazer é ficar mais cruzadoso pro Rafinha, não tem que se preocupar com nada. Quando chega na ponte, nas plataformas igual aquela ali, tem um aparelho idêntico a esse. A única coisa que vocês precisam fazer é passar, tá bom? Ah, tá. Não precisa tirar nem soltar, é só passar. Fechado? Tá bom, pra não enganchar, né? Isso, só tá você, gente, no arvorismo. Então, façam com calma, aproveitem. Aham. Fiquem bem na manhã. Que menino corajoso, hein? Chegou! Agora a gente vai passar por aqui, ó. Sobre o arvorismo, a gente foi, né, com o Rafael. Normalmente eles indicam que vai a crianças, pra ir sozinha, a criança tem que ter pelo menos 5, 6 anos. Mas com a gente, o Rafael podia ir. Nós fomos, nós achamos tranquilo. Só que assim, tem uma parte que ficou um pouquinho mais difícil, assim. Que foi no finalzinho, a gente sentiu um pouco de dificuldade, mas deu pra ir. É. Deu pra ir tranquilo. O Rafael nunca tinha vivido uma experiência dessa, então pra ele foi muita novidade, né? Tudo muito novo. E aí, ele também sentiu um pouco, assim, meio travado, só que aí o papai foi lá e ajudou o menininho. Ó, esse foi o meu. 50, 90, 100, 120. Eu fiz 120. O Gabriel... Quanto que deu? Ó o do Gabriel. Tem uma laranja do lado aqui, ó. É, foi mesmo. É, ficou mais pro azul, né? Linha contra sempre o maior. Maior? Ah, é bom. Ó, então foi 40, 100. É laranja? Ah, isso. Então foi 50, 90. Foi uma linha maior. Boa. Foi uma linha maior. Bom. É, até que foi bem o professor bom aqui. Pega o jeito. Você ganhou. É. Parabéns. Não precisa me preocupar, né? O seu prêmio é me pagar um almoço, mas tá, amanhã. Pronto. Gente do céu. Eu fui na tirolesa. Quase me caguei. Mas foi muito gostoso. Nossa, é muito rápido, né? Vocês viram aí. E, nossa, mas foi muito bom. Bom, eu já tinha ido na tirolesa lá na Chapada Diamantina, né? Mas ela era mais curta e mais devagar. Essa era um pouco maior e mais rápida. Tanto que eu nem filmei descendo. É, a gente ficou com receio do celular escapar e cair, né? Exatamente. Mas foi muito, muito legal. Eu também gostei. Nossa, foi muito rápido. Na hora que você sai, ganha uma velocidade, né? E na hora que tá chegando ali, ele dá uma freada com tudo que você vai bater. Sei lá, vai voar. É, bem doido. Mas é muito legal. Passeio bacana. E sim, bora! Mais um passeio. Nossa última atividade aqui na Fazenda Angolana. Pra fechar com chave de ouro. Eu gosto de pedalinho. Você gosta, Rafael? E assim, nós estamos encerrando o nosso passeio aqui na Fazenda Angolana. Foi um dia muito gostoso. Nossa, que lugar gostoso, hein? Fresquinho, pessoal, muita gente boa. Nossa, foram muito legais, né? Nossa, muito. Eles são muito receptivos. Nos ajudaram bastante. Super interativos com as crianças, atenciosos, cuidadosos. Tudo com muita segurança. Os patos fazendo barulho no fundo. E é isso, gente. Pode vir que é muito legal. A gente, assim, aproveitou bastante o dia. A gente chegou e nem viu a hora passar. Exatamente. E é um passeio que vale pra família inteira, né? A gente veio com a Rafa, foi super tranquilo, né? As atividades. Tem muita coisa pra fazer aqui, então vale a visita. É, vale mesmo. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu curtir, compartilha. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E... Bora peregrinar por aí. Tchau. Tchau, dá tchau, Rafael. Tchau. Agora nós vamos comer um pastelzinho de Belém. É. Tchau, tchau.